Meio ambiente. Um dos principais problemas urbanos é o excesso de emissão de ruídos. Poluição sonora, muito barulho. Os proprietários de veículos podem ajudar na redução deste problema da seguinte forma. Utilizando combustível especial. Bom, se existe um combustível especial, vocês acham que utilizando ele vai ajudar na emissão de ruído, ou seja, vai sair menos barulho lá pelo escapamento? Absolutamente não, né? Mantendo o silenciador em bom estado de funcionamento. Silenciador é um componente ali do sistema de escape do veículo, que abafa os ruídos resultantes do funcionamento do motor. Se você mantém ele em bom estado de funcionamento, você está utilizando um meio aqui que ajuda a reduzir o problema da poluição sonora. Então isso aqui serve como resposta. Instalando somente equipamentos originais. Não falou nem que equipamentos, de qual parte, não tem nada a ver isso aqui, tá gente? Muitas vezes a gente pode usar ali um equipamento que não é genuíno, não é original, é um paralelo, mas é um paralelo bem aceito, que mantém o bom funcionamento do veículo. Sem contar que esse somente aqui é uma CB, casca de banana. Quem estuda comigo sabe que quando cai casca de banana na alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E ela é falsa. Colocando o volume das suas músicas em no máximo 80 decibéis. Veja bem, hoje em dia não existe mais esse índice determinado para o volume do som automotivo. Talvez você coloque ali em 70, 60 decibéis, que está até abaixo disso, e está perturbando quem está na via pública ali. O volume do seu som está sendo audível do lado de fora do carro. É isso que não pode. Hoje o Conselho Nacional de Trânsito regulamenta que o volume do som do seu carro tem que ser audível por você e quem está dentro do seu carro. Quem está fora dele, não. Então não é o índice 80 decibéis que vai dizer que está ok. É o fato de alguém estar ouvindo do lado de fora e estar perturbando ele. Agora mesmo eu estou gravando aqui uma videoaula, se passa um veículo aqui com som de 80 decibéis, vai perturbar aqui, vai atrapalhar o meu trabalho. Se você passa em frente a um hospital, pode prejudicar, assustar ali um cirurgião que está com um bisturi na mão. Ou em frente a um templo religioso, uma escola, onde espera-se silêncio. Está vendo? Então tem que ter o bom senso. Além de ser cumpridor da lei, tem que ter o bom senso de entender que a música do seu carro é para você ouvir. Se você gosta de ouvir música muito alta, não é dentro do seu carro que você vai conseguir fazer isso não. Porque hoje em dia não é permitido nem usar mais o fone de ouvido. Não dá. Então aqui está errada, a resposta mesmo é a letra B de bola. Dessa maneira você está ajudando a reduzir o problema da poluição sonora.